Uma outra ferramenta da qualidade muito comum em qualquer empresa é a folha de verificação. É nela que você vai colocar os problemas do dia a dia da sua fábrica. Então você vai analisar em cada linha os principais problemas e escrever nessa folha, né? Ah, eu tenho um problema aqui de peça arriscada. Aí coloca lá, arriscado. Eu tenho um problema de peça trincada, trincado. Aí você vai descrevendo os principais problemas da sua fábrica ou de cada linha de produção que tem na sua fábrica. E conforme esse problema vai acontecendo, você vai colocando um risquinho do lado. Igual o bandido, né? Quando tá na cadeia, ele fica arriscando na parede lá. Quantos dias já passaram, né? Ele vai arriscando. Cada dia ele arriscar lá. Você vai arriscando quantos problemas você tá pegando. E no final disso tudo, você vai quantificar. Esse mês eu tive mais problema trincado, mais problema de trinca do que problema de risco em peça. Ah, então eu tenho que atacar mais o problema de trinca. Isso é a folha de verificação. Existem vários tipos de folha de verificação. Tem aquela mais evoluída que a gente chama de plano de controle. É onde você vai colocar lá o que tem que ser controlado, né? Não deixa de ser uma folha de verificação. No plano de controle, a gente tem lá o valor máximo e mínimo que a gente pode ter numa determinada característica de uma peça. Então, por exemplo, o diâmetro. Ah, eu posso ter um diâmetro de no máximo 8, no mínimo 7 milímetros, por exemplo. Não deixa de ser uma folha de verificação. Mas o básico da folha de verificação é isso. É você ter lá descrito os problemas que você julga ter na sua fábrica, alguém vai começar a coletar dados. Escrever lá, arriscar. Eu tive sete risquinhos nesse problema de peça trincada. Eu tive dois risquinhos no problema de peça riscada. E assim vai. A folha de verificação está diretamente relacionada com o diagrama de pareto. O diagrama de pareto, aqueles gráficos de barra, muito conhecidos na indústria também. Então, é através dele que você vai saber o que está pegando mais na sua empresa com relação a problemas. Então, todos aqueles dados que foram extraídos, que resultaram da folha de verificação, você vai extrair. Você vai jogar no Excel ou algum programa, ou você faz um gráfico manual mesmo. Você vai colocar barras para saber qual o principal problema que está acontecendo na sua fábrica ou em determinada linha de produção. Então, eu tenho uma folha de verificação. Eu tenho descrito lá os principais problemas. Eu posso colocar lá outros para problemas que não estão na folha de verificação. Eu vou pegar esses dados, vou extrair e criar um gráfico em cima dele. Então, imagina lá que risco. Eu tive quatro casos. Então, eu vou ter uma barra aqui. Você vai ver aqui do lado um exemplo, né? Uma barra com a sua altura até lá 4 milímetros, né? Representando os casos. Trinca na peça. Eu tive 12 casos. Então, o gráfico de trinca, você vai ver que vai subir mais a barra da trinca. Eu tenho outro problema lá que eu posso chamar de, sei lá, peça com falha na injeção. Eu não tive nenhum caso. Então, nem aparece a barra para esse tipo de problema. E eu tenho um outro caso lá que são outros. Eu tive três casos de outros problemas que não estão descritos lá. Aí tem uma barrinha que vai até o 3. Imagina o contrário. Imagina que outros é o que mais aparece. Então, eu tenho que entender quais são esses outros problemas, né? O que está acontecendo lá que eu estou cheio de outros problemas e aqueles que eu tinha previsto não estão acontecendo? É isso que me possibilita a ferramenta do diagrama de pareto, né? Muitas pessoas chamam isso também de estratificação. Eu vou estratificar os problemas que eu tenho na minha fábrica. Através do diagrama de pareto e da folha de verificação, você tem o total controle, o total domínio da sua linha de produção, da sua fábrica. Porque você fica sabendo direitinho o que está acontecendo. E é uma ferramenta viva, né? Assim que forem surgindo outros problemas, você vai ver que o gráfico, a coluna do outros começa a subir. E aí você vai acender o seu alerta. Opa, peraí. Se você analisar mensalmente esses gráficos, você vai analisar que aquela coluna está subindo. Aconteceu alguma coisa que está subindo esse outro. O que são esses outros problemas? Aí você vai ver que tem alguma coisa lá que não era prevista e agora é. Aí você atualiza a folha de verificação colocando esse novo problema. E aqueles problemas que não acontecem mais, que faz mais de três meses, que dá zero, você tira. E assim vai sucessivamente. São ferramentas que trabalham juntas.